Quando eu fui filho, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia. Só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu mentindo, estou muito, estou mudado, abrindo o janeiro, pensando, carinho, tudo no modo de se escutar. Meu filhão que está no escuro do meu quarto, meu amor, tudo na lei é a luz, sonhando, carinho, tudo no mundo, tudo no mundo e nada mais. Não estou em século Se ainda for sorrir Sem trate a vida Como você faz viver Como você faz De enxergar o novo dia Eu tinha tudo Hoje estou Estou contado Hoje a ver a luz Estou contando Daria tudo No modo de esquecer Eu tinha tudo Estou contado No escuro do meu mar Onde é o jogo Estou contado E eu tenho tudo Onde é o jogo Onde é o jogo Eu tinha tudo Onde está, no escuro do meu mar? Eu brilho a luz, te amei a luz de sol Eu brilho a luz, eu não vou cuidar Obrigado